DJ GH7 Volta, volta, putaria, porra Mas esse é o Leo da 17 Sucesso tá mulherado A partir de agora Sequência PAU NO Masticado de balinha E muito mal de lança Bandido não dança Bandido, bandido, balança Bandido, bandido, balança Bandido, bandido, balança Bandido, bandido, balança Na pistola tu encosta, depois saa no fuzil Na pistola tu encosta, depois saa no fuzil Na pistola tu encosta, depois saa no fuzil DJ GH7, solta, solta, putaria, 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 putaria Mas esse é o leo da 17, sucesso com a mulherada A partir de agora, sequência, pau no Masticado de balinha e muito mal de lança Bandido não dança Bandido não dança Na pistola tu encosta, depois saa no fuzil Na pistola tu encosta, depois saa no fuzil Você tá muito na onda, teu coração tá mil Na pistola tu encosta, depois saa no fuzil Na pistola tu encosta, depois saa no fuzil